Bruno Peixoto, presidente da Lego, deu uma entrevista no Jornal Popular e garantiu que quer ser candidato a prefeito de Goiânia. Mas se tiver a autorização e o aval do governador Ronaldo Caiado e do vice Daniel Vilela. Peixoto já articula com vereadores e lideranças empresariais em Goiânia esse novo projeto na sua carreira política. Na política, ou é ou deixa de é.